Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, o desafio esse ano que me deram é falar sobre postura para o corredor, o maratonista. O ano passado eu falei sobre prevenção de lesões, para uphill, focado em uphill. É difícil a gente falar focado em uma prova. Eu já fiz a prova, mas não é por isso que a gente tem uma palestra inteira para dar sobre uma prova em específico. Mas eu montei essa palestra de uma forma que a gente consiga entender o que é postura, porque não adianta eu falar a postura na uphill sem vocês entenderem como se forma a postura. Então eu tenho que falar primeiro como se forma a postura. Depois a gente vai falar da postura do corredor. Entender como a gente consegue influenciar a postura para que ela mude. E depois a gente vai falar qual é a diferença de correr no plano e numa subida. Eu vou falar um pouco sobre uphill. Então, para falar de postura, não tem como falar de postura sem falar sobre o cérebro. E eu trouxe uma informação bem de cara para vocês entenderem como o corpo muda rápido. Fizeram uma pesquisa, falando um pouco de ciência. Aqui a gente tem o córtex. Essa parte de cima. E aqui são as estruturas subcorticais. Então as informações chegam no cérebro para as estruturas subcorticais e vão para o córtex. Lá a gente interpreta. É a parte do cérebro consciente. A parte subcortical, que é embaixo, é a parte não consciente. Lá está a parte emocional, onde as informações são influenciadas pelas nossas memórias, pelas nossas emoções. Então, só para entender um pouquinho de cérebro, e aí eu trouxe esse estudo, dois estudos, rapidinho falando, que esses dois autores, Kass e Merzenich, eles pesquisaram o quanto muda rápido, eles queriam saber o quanto muda rápido o córtex depois que você muda alguma coisa no corpo. E aí eles pegaram alguns macacos e tiraram o terceiro dedo do macaco. E se vocês olharem aqui, antes deles tirarem o terceiro dedo, tem uma área que é referente ao terceiro dedo. Depois de dois meses que eles tiraram o dedo do macaco, essa área sumiu e foi tomada pelas outras áreas, porque nada perde função no cérebro. Ela muda de função, ela é tomada pelo que está em volta. Então eles descobriram que depois de dois meses, a área do terceiro dedo tinha totalmente sido tomada pelos outros dedos. Por isso que quando uma pessoa fica cega, ela desenvolve outras percepções, ela escuta melhor, ela tem um tato melhor, porque aquela área que era responsável por enxergar é tomada por outras funções. Então ela tem mais área do cérebro para essas outras funções. Só que aí o Miguel Nicolelis, junto com outros pesquisadores, que é um pesquisador brasileiro, que alguns já devem ter ouvido falar, ele foi o que desenvolveu a pesquisa para produzir aquele exoesqueleto que deu o pontapé inicial na Copa de 2014, faz quatro anos. Vocês lembram disso? Então, ele que desenvolveu aquele exoesqueleto. Ele queria saber em quanto tempo acontece essa mudança no córtex cerebral e nas estruturas que estão embaixo do cérebro, aquelas estruturas subcorticais. E ele descobriu, fazendo uma anestesia em uma parte específica da pele de seres humanos, que essa mudança começa a acontecer no mesmo momento em que você dá anestesia. Então, vocês têm que entender, para entender como se muda a postura, que no momento em que vocês estão absorvendo uma informação nova, no momento em que eu estou dando uma palestra para vocês, o cérebro de vocês está mudando, vocês estão absorvendo conhecimento. Se vocês colocarem em prática o conhecimento, vocês mudam sua postura. É automático. A diferença é que uma pessoa que ouve uma informação, sai daqui e só ouviu a informação, faz uma vez e nunca mais, você vai mudar por alguns segundos o seu cérebro. E ele vai voltar ao que era antes. A pessoa que começa a praticar todos os dias, ela começa a mudar as estruturas do cérebro dele o tempo inteiro, até o dia em que ela morre. O cérebro muda até em uma pessoa que tem Alzheimer com 90 anos. O cérebro dela tem neuroplasticidade. É o nome que a gente dá para isso. Neuroplasticidade. É a mudança que o cérebro é capaz de fazer durante toda a vida. Então, a gente está mexendo com crenças. Eu tenho certeza que algumas pessoas não sabiam disso. E não imaginavam que era tão rápida essa mudança. Então, já quebrei uma crença de vocês. Vou quebrar mais uma. O abdômen tem que ser forte, tem que ser duro para a minha postura ser boa. Isso não é verdade. Já saíram muitos estudos mostrando que você não precisa ter um abdômen tenso, forte o tempo inteiro. Ele precisa ser estável. Ele precisa ter uma boa ativação. Ele precisa ativar no tempo certo. Que é diferente de ser forte. Uma ativação no tempo certo significa que ele antecipa bem as instabilidades do seu corpo para posturar o seu corpo nessas instabilidades. Isso é um abdômen, entre aspas, forte. Que eu chamo de um abdômen bem ativado. Que é diferente de ser forte. Com os meus pacientes hoje eu não uso mais a palavra fortalecer. Eu uso ativação. Eu uso posturar. Eu uso melhorar a biomecânica. É muito melhor. Porque quando você melhora a biomecânica de uma articulação, naturalmente o paciente ganha força na hora. Porque ele está aplicando melhor a força. Quem entende de física, de vetores de força, sabem que quando uma força é bem aplicada em uma estrutura, ela rende mais. Quando uma força é mal aplicada, o que acontece? Ela quebra. E é o que acontece com as nossas articulações. Quando a gente aplica uma força de uma forma errada na nossa articulação, ela quebra. O que é quebrar? Degenerar. Mas na corrida até a gente pode falar em quebrar. Vocês nunca ouviram falar de fratura por estresse? O que é fratura por estresse? É quando você fica aplicando uma força errada no seu osso. Ele começa a fraturar. Microfraturas. E é muito fácil entender isso quando a gente pensa na cervical. Todo mundo entende que quando eu falo... Eu estou lá trabalhando no computador com os ombros elevados e eu fiquei tenso, duro, rígido aqui no trapézio. Isso é fácil entender. Só que no abdômen acontece a mesma coisa. Se vocês ficarem contraindo o tempo inteiro o abdômen de vocês, o dia inteiro, voluntariamente, o que o seu cérebro vai entender? O meu abdômen tem que ser duro. O abdômen tem que ser rígido. Então ele começa a jogar colágeno no tecido. Ele começa... Você começa, por repetição de ativação, a mandar muito mais impulso para o cérebro. E ele fica cada vez mais contra um ciclo vicioso. Quanto mais duro ele fica, mais duro ele vai ficar. Porque você está dando esse estímulo para ele. E aí daqui a pouco, quando você menos espera, a sua postura está se fechando. Só que você tem um molde que é anterior a isso no seu cérebro que diz que sua postura tem que ser reta. Até porque a gente tem crenças anteriores a essa que dizem que nossa postura tem que ser peito para fora e barriga para dentro. Então a gente começa a ativar a musculatura posterior para compensar. E aí o corredor começa a ter dor na coluna. E a primeira coisa que falam quando o corredor tem dor na coluna é parar de correr. A corrida está fazendo mal para a sua coluna. Não. Corrida não faz mal para a coluna. Correr é uma das atividades mais naturais para o ser humano. Desde que a gente virou homo erectus, que a gente virou bípede, há dois milhões de anos atrás. Eles já corriam. Eles corriam atrás de alimento. Eles se movimentavam muito durante o dia. O tempo inteiro. Então o que veio, depois de muito tempo, para alterar a nossa postura? Vieram crenças. Esse tipo de crença de que barriga para dentro, peito para fora é uma postura boa. E isso é... Se você analisar um corredor que joga os ombros para trás, para correr, ele está jogando o centro de gravidade dele para trás, o que não faz sentido quando você está correndo para frente. E, com o tempo, pode ter consequências muito maiores, como degenerações articulares. E aí é só para pior. E é o advento que veio muito depois. Eu vou falar um pouco sobre antropologia aqui com vocês, que foi a cadeira. Isso que vocês estão sentando. É um dos piores venenos da sociedade hoje. Então, quando a gente fala de posturologia, a gente fala de biomecânica. Não tem como não falar. Mas aí eu vou quebrar outra crença de vocês nesse momento. Porque a biomecânica é só uma partezinha da posturologia. Quando a gente fala de posturologia, do que a gente estuda, é uma parte muito pequena. Ela é importante. Mas a gente estuda a neurofisiologia, como vocês viram. A gente estuda o desenvolvimento neuropsicomotor. Porque a gente tem que entender como a criança foi desenvolvendo o ficar em pé. E, para analisar o adulto, porque, às vezes, faltou alguma coisa na evolução desse corredor, quando ele era criança, ou no desenvolvimento dele, depois, um pouco mais adulto. Mas, às vezes, faltou alguma coisa. Eu vou detalhar isso melhor a cada tema. Então, a gente analisa até isso, os movimentos que o bebê faz, se o adulto está conseguindo fazer. Antropologia é uma coisa que a gente tem estudado muito nos últimos anos, para entender a postura. e cadeias musculares, que é a minha linha de trabalho, pelas cadeias musculares. E o engraçado é que todo mundo fala que biomecânica é o mais importante. E é importante. Mas a biomecânica é consequência. Eu não posso atuar diretamente em uma coisa que é consequência sem pensar nas causas que levaram àquela consequência. Então, eu tenho que fazer toda essa análise prévia para entender como se forma a postura. Então, na minha linha de trabalho, eu uso a visão analítica do método Busquet, do Leopoldo Busquet, que usa essas cadeias musculares, o entendimento de como os músculos se conectam a partir de membranas fibrosas, que a gente chama de fáceas. E aí vocês já devem ter ouvido falar de liberação miofacial bastante, está na moda. Mas o trabalho que a gente faz é um pouco diferente, porque a gente vai analisar qual parte da cadeia que está presa. E, às vezes, a dor é na perna e eu mexo na barriga do paciente, no crânio, que são as partes do corpo que eu mais mexo hoje, são nessas partes aqui, porque tem muita relação com a estabilidade pélvica, com a estabilidade da coluna, a parte visceral, abdominal, principalmente. E a parte craniana é importante porque a maior parte dos nossos sensores de equilíbrio estão no crânio. Os olhos, os ouvidos, o sistema vestibular, o labirinto, tudo isso. A quantidade de músculos que a gente tem aqui na cervical que ajudam para que a gente fique equilibrado. Então, é muito importante que o crânio esteja bem equilibrado até a mordida. A gente analisa muito a mordida quando eu preciso em caminho para a dentista, para corrigir algum dente que esteja mais alto, porque isso influencia totalmente na forma como essas cadeias musculares se relacionam e como o corredor corre. Se eu tenho um dente mais alto de um lado, o que acontece? Eu trabalho mais com essa musculatura do lado esquerdo, por exemplo. Só que essas cadeias viajam pelo corpo inteiro, influenciam as pernas. Então, às vezes, eu preciso mandar um paciente para um dentista para ele correr melhor. Isso acontece muito. E a neurofisiologia? Porque a postura se forma a partir de um movimento. E agora eu vou explicar um pouco melhor para vocês como é que isso acontece. A gente tem três tipos de movimento pela nossa motricidade. A gente analisa a motricidade por três tipos de movimento. O movimento reflexo, o movimento voluntário e o movimento automático. O movimento reflexo é inato. Você nasce com ele e ele é importante para a sobrevivência. O movimento voluntário é importante porque é o que vai determinando as suas ações. E o automático é o que te faz economizar energia. Porque você vai criando sistemas automáticos no seu corpo que vão fazendo com que você consiga fazer várias coisas como caminhar sem ter que pensar em dar cada passo que você está dando. Então, isso é a automatização da marcha. Então, quando você começa a se movimentar voluntariamente, você começa a inibir os reflexos. Então, a partir do momento que você já sabe comer, você não precisa do reflexo de sucção. O bebê não precisa mais do reflexo de sucção. Só para ficar claro o tipo de reflexo que a gente tem. Então, existe uma inibição. Quando a gente vai repetindo muito alguns movimentos, a gente começa a torná-los automáticos. Por isso que a gente tem que ter... O bebê fica treinando lá, o andar, 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 meio desengonçado. Começa a automatizar e daqui a pouco ele não precisa mais pensar para andar. Ele vai naturalmente, ele consegue pegar um brinquedo, brincar andando. No começo é difícil. Ele tem que se concentrar totalmente na marcha. Enquanto ele está se concentrando totalmente na marcha, ele não está automatizado ainda. É que nem você dirigindo o carro. No começo é difícil ouvir a música que está tocando. Falar com alguém, com o tempo vai automatizando, você faz tudo sem perceber. Até manda mensagem de texto que não deveria. Faz coisas até que não deveria. Então, a movimentação voluntária vai inibindo os reflexos, vai estimulando esses processos automáticos. Esses processos automáticos também formam a postura. São essas programações que ficam registradas lá no cérebro que vão desenvolvendo a postura que vocês têm, esse molde postural que vocês têm hoje, que muda o tempo inteiro. Existe um molde mais arraigado, que você desenvolveu, mas isso está mudando o tempo inteiro. Alguém já deve ter passado pela situação de que, num período da vida, ficou mais tempo sentado e começou a sentir o corpo mais encurtado. São encurtamentos que se formam por adaptação. Então, o reflexo é sobrevivência, voluntário é intenção e, automático, economia de energia. Formação de postura e economia de energia. E tudo isso gera postura. Então, quando a gente fala de neurofisiologia, a gente tem que entender também que existem, principalmente, dois tipos de músculos. Não vou falar de um em um aí. São, principalmente, dois tipos de músculos. Os músculos superficiais são os músculos fásicos e os músculos profundos são os músculos tônico-posturais. Qual a diferença desses músculos? Aí vem exatamente o que eu estava falando no começo sobre a importância de fortalecer ou estabilizar o teu corpo, que é totalmente diferente. Quando você foca em fortalecimento, você está focando em ativar essa musculatura superficial. Então, aí você vê um monte de vídeo lá no YouTube e, ah, melhora a sua postura jogando seus ombros para trás, fazendo bastante remada. Esses músculos que fazem o movimento da remada são músculos fásicos. Não tem como eles aprenderem a deixar o seu ombro mais para trás. O que você vai provocar é uma rigidez, por tanto fazer aquele movimento, que vai fazer com que o teu ombro fique mais para trás. mas por rigidez. Nosso corpo tem que ser livre. Quem já saiu para dar uma corridinha para dar uma soltada? A gente corre para dar uma soltada antes de prova, porque o teu corpo tem que estar livre na prova. Se ele estiver rígido, você vai correr mal. Não dá para ir para um rio com o corpo rígido. E os músculos tônico-posturais, que são os músculos profundos, vocês já devem ter ouvido falar, no transverso do abdômen, os multifídeos, são os músculos que estão mais próximos da coluna. São os músculos que estão mais aqui dentro, bem paralelo à coluna. Eles são músculos pequenos. Eles vão de articulação em articulação. Por que eles fazem isso? Qual a especialidade deles? Ajuste postural. Micro ajuste. Antecipar movimento. Antecipar uma instabilidade. Então, é aquele músculo que quando você tiver para receber uma bolada na cara, antes de você pensar em levantar o braço, de você contrair o seu deltóide, que já é uma atividade rápida que você tem que fazer para proteger o rosto, mas de 30 a 50 milissegundos antes do teu deltóide contrair, teu transverso do abdômen já está contraído. Isso é involuntário. Não tem como você treinar voluntariamente. Você tem que fazer esse tipo de treino com ajustes posturais. E aí que entra o trabalho postural. Como você corrige sua postura? Você continua fazendo o fortalecimento que você faz. A diferença é que ao invés de fazer, por exemplo, a remada aqui, você vai fazer ajustado, com autocrescimento. E é muito simples essa mudança. Só que muda totalmente o seu treino. Quando você faz... Essa vai ser uma das dicas de ouro no final. Quando você faz o autocrescimento, já muda completamente o teu corpo. Você dá mais ativação nesses músculos que estão próximos à coluna, para que ela estabilize melhor a sua coluna e mantenha melhor a sua postura. Sabe qual é a diferença que isso faz em uma uphill? É total. Porque o movimento vai degenerando também. Antes da articulação degenerar, o movimento degenera. E você vê o corredor... Eu converso muito com o Tiago, que traz o teste de pisada já há muitos anos aqui para a Mizuno. E ele falava que quando se fazia o teste de pisada depois das provas, a maior parte das pessoas tinham pronação intensa. Porque depois da prova, seu corpo está completamente fadigado, seu movimento está degenerado. Aí eles começaram a fazer antes da prova os testes para verificar qual era o tipo de pisada das pessoas. Porque não adianta fazer depois. Com a fadiga desses músculos profundos, você não segura o movimento. Mas você consegue fazer fortalecimento. Você consegue sair de uma maratona e fazer fortalecimento. Só que os seus músculos estabilizadores estão detonados. Agora, se você treinar esses músculos durante todo o período de treino, eles vão estar mais preparados. É completamente diferente. Então, aqui eu vou fazer uma relaçãozinha entre desenvolvimento neuropsicomotor da criança, como a gente usa isso para trabalhar a postura, que é uma visão mais moderna de tratamento postural, muito diferente do que vocês ouviram falar. Vocês viram que eu não falei de RPG até agora. Porque trabalho postural hoje não tem nada a ver com aquelas posturas estáticas do RPG. Tem a ver com movimento, com estabilização. Então, a criança, quando ela começa a rolar deitada, ela começa a desenvolver, lembra aquelas cadeias cruzadas que tinham lá atrás? Ela começa a desenvolver essas cadeias, esses músculos mais profundos, para que haja uma estabilização do tronco, para que ela consiga um dia sentar, para que ela consiga um dia ficar de quatro apoios, engatinhar, e para que ela fique de cima ajoelhada e de pé. Isso é uma sequência natural para a criança, para que ela desenvolva esses ajustes posturais. E aí vocês vão desenvolvendo isso na infância de vocês, e começam a sentar na escola em carteiras, e voltar para a posição de bloco. E aí vocês ficam horas sentados. Depois vocês vão trabalhar em empresas que mantêm vocês sentados por horas também. O que acontece? O seu corpo começa a voltar para aquela postura primitiva, de bloco, porque praticamente vocês não dinamizam mais o seu corpo em torções, que era o que o bebê fazia para aprender a ficar de pé. E aí o seu corpo começa a adquirir rigidez. E aí você vai para a academia e faz abdominal para ficar mais forte, o abdômen ficar mais forte, em bloco também. No seu caso não deu certo. Então, a gente fica nesse ciclo de bloco o tempo inteiro. E quantos exercícios na academia vocês veem as pessoas fazendo com movimentos mais dinâmicos, mais amplos? São pouquíssimos. os aparelhos proporcionam movimentos muito em bloco, muito determinados pela máquina. A não ser quem faz treinamento funcional, quem faz pilates, aí é diferente. Que é o que eu indico para os meus pacientes. Vai fortalecer? Vai para um treinamento funcional, vai para um pilates bem feito, ajuda muito o corredor. E faz diferença no meu pil, principalmente assim, tem que trabalhar com força para subir. Não adianta você ir para o Rio sem trabalhar força antes. E se a gente olhar para a antropologia, é a mesma coisa. Os nossos antepassados, eles tinham essa característica, os nossos primatas, que deram origem aos homoerectos, eles tinham essa característica também de bloco. E quando a gente começou a caminhar, a gente começou a dinamizar nosso corpo com diagonais. e a gente tem que preservar isso durante os nossos treinos, senão a gente não tem um ganho postural na corrida. Então, o que influencia a postura? A genética, o ambiente, a alimentação, os primeiros nove anos são muito importantes no desenvolvimento da postura, a gravidade, esportes, o tipo de esporte que você faz, fadiga influencia, trabalha muito em fadiga, é ruim para a postura, padrões repetitivos, lesões, tudo é estímulo. Mas tudo isso, tudo isso, é o que a gente chama de epigenética hoje. Epigenética. Porque são estímulos que vieram depois da genética. Então, a genética não define, ela dá a estrutura inicial para o seu corpo. mas o que define, depois que a genética já veio, é a epigenética. Todos esses outros itens são muito mais importantes que a genética. Então, o que vocês fazem hoje é muito importante para o seu corpo, para a postura de vocês. Então, falando rapidinho aqui, movimento compensado vai levar a erros biomecânicos, degeneração do movimento, degeneração da estrutura. Movimento natural leva a uma biomecânica natural, movimentos funcionais, e estruturas saudáveis. Então, as adaptações negativas vão gerar isso, movimentos compensados. E as adaptações positivas, que são os treinos melhor posicionados, aquilo que eu expliquei no começo, vão gerar as adaptações positivas. Então, como reprogramar a corrida? Variação de estímulo é muito importante. Quanto mais variado o estímulo que vocês derem no treino de vocês, tanto no treino de corrida como no treino de força, revesar tipo de tênis é uma recomendação que eu faço hoje em dia. Não correr só com um tipo de tênis, só com um tênis de drop alto, por exemplo. Revesar para um tênis com um drop um pouco mais baixo é interessante. Num dia que você está cansado, correr com um tênis mais macio tudo bem, mas tentar correr com um tênis um pouco mais rígido é melhor para desenvolver essas percepções do solo. Hábitos diários de movimentação, não ficar tanto tempo sentado, se movimentar mais durante o dia influencia tanto quanto treinar bem, porque seu corpo fica rígido quando você fica sentado. Ergonomia no trabalho, sentar bem quando você está sentado. Hábitos alimentares, com certeza influenciam. Se você fica o tempo inteiro com gases, por exemplo, com o intestino irritado, não é muito bom para a sua postura, porque você está sempre com o abdômen dilatado. E reeducação do gesto, que aí é a parte da fisioterapia. Ou do educador físico também, do treinador. Então as dicas de ouro, para acabar. Autocrescimento. Vamos fazer um teste bem rapidinho, é um minutinho. Levanta todo mundo. Fica todo mundo de pé. É questão de tênis, não é para perceber tanto, mas quem está sentindo o peso do corpo mais no calcanhar? Jogando mais para o calcanhar. Está sentindo o peso do corpo mais para o calcanhar? Isso. Quem está sentindo mais na lateral do pé? Agora, testa uma coisa. Só faz autocrescimento. Imagina que tem uma cordinha puxando vocês para cima. Muda alguma coisa? Muda o apoio do pé de vocês? Imagina fazer isso o tempo inteiro. Como vai reprogramando o cérebro de vocês? Pode sentar. Isso foi só uma experiência para vocês entenderem como mudar rápido. E se vocês repetirem, realmente isso muda completamente. Nunca alongar a passada à frente. Isso é importante, principalmente na subida. nunca alongar a passada à frente. Sempre a passada alonga para trás. Pessoal que é muito preocupado com a cadência, eu prefiro que vocês se preocupem com o tamanho da passada. Para onde vocês estão levando a passada de vocês? É muito mais importante vocês não tentarem alongar a passada, principalmente na uphill. Quando vocês jogam o pé mais à frente do centro de gravidade, primeiro que vocês freiam o movimento, segundo que vocês sobrecarregam o quadril de vocês e lesionam o quadril, o pubis de vocês, e terceiro, vocês sobrecarregam muito os glúteos que você vai sentir lá em cima. A fadiga do glúteo no final da prova. Reeducação do gesto com o profissional da área, com o fisioterapeuta, educador físico, e sempre desenvolver consciência. A Yara estava me perguntando, foi você, não é, Yara? Você me perguntou se vale a pena mudar, se preocupar com isso o tempo inteiro e tal? Eu falo que sim, o tempo inteiro. Enquanto vocês estiverem vivos, se preocupem com a postura de vocês, com a consciência do movimento, porque se o Zayn Bolt treina a técnica todos os dias, eu acho que a gente também precisa treinar, porque ele já tem um movimento que você olha e você fala, nossa, ele é perfeito o movimento dele, mas ele está treinando técnica todos os dias. Então, eu acho que a gente também precisa se conscientizar na nossa postura e treinar técnica todos os dias. Não adianta só treinar uma vez por semana ou de vez em quando. Tá bom? E se movimentar bastante. Obrigado. Tá aí meus contatos. Aplausos 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 Aplausos